Ele é um dos bruxos mais brilhantes que o mundo mágico já viu, e talvez o personagem mais polarizado do Wizarding World, o que mais divide opiniões. É quase impossível ser indiferente a ele. E o fato é que, gostando dele ou não, ele é um dos personagens mais complexos e fascinantes da saga de Harry Potter. Eu tô falando de Severo Snape, o príncipe mestiço. Então fica aqui comigo nesse vídeo porque eu vou contar a história completa dele pra vocês. Expecto Patronum E aí, meus bruxos! Bruno Santiago aqui e vocês estão no Wizarding Bruno, a sua inesgotável fonte de magia. Severo Snape nasceu no dia 9 de janeiro de 1960. Ele era filho do trouxa Tobias Snape e da bruxa Aileen Prince. Severo cresceu numa casa de um bairro trouxa na Rua da Fiação, em Cokeworth, na Inglaterra. Ele teve uma infância cheia de desafios e complicações por causa do relacionamento dos pais e, especialmente, por causa do comportamento abusivo do pai dele. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando Harry tem algumas aulas de oclumência do então professor Snape, ele acaba penetrando a mente do professor acidentalmente e vê uma das lembranças da infância de Severo. Um homem de nariz adunco gritava com uma mulher encolhida, enquanto um garotinho de cabelos escuros, o pequeno Severo, chorava a um canto. Nesse período, os livros descrevem Snape como sendo um menino magricela, seus cabelos negros eram demasiado longos e suas roupas tão díspares que isso até parecia intencional. Jeans excessivamente curto, um casaco enxovalhado e tão largo que poderia ter pertencido a um adulto. Ele usava também uma camisa estranha, com um aspecto de bata. Nessa mesma época, Snape conhece Lillian Evans, uma bruxinha nascida trouxa que morava pelas redondezas da casa onde ele morava. Snape observava duas meninas que se balançavam, pra frente e pra trás, brincando em um parquinho infantil quase deserto. A menina mais jovem, de longos cabelos a caju e olhos verdes muito brilhantes, se balançava mais alto, e isso parecia incomodar a irmã mais velha, que dizia pra irmã mais nova parar de fazer aquilo. A garota, porém, soltava o balanço na altura máxima do arco que descrevia e voava no ar, literalmente voava. Atirava-se para o céu com uma grande gargalhada e, em vez de cair no asfalto do parquinho, pairava no ar como uma artista de trapézio, permanecendo no alto tempo demais, aterrissando leve demais. Ao ver isso, Petúnia, que era a irmã mais velha, repetia em altas vozes que Lillian não podia fazer aquilo, porque a mãe delas tinha dito pra ela não fazer. Lillian dizia que ela não estava fazendo mal algum, mas Petúnia, tomada pela inveja, dizia que aquilo não era certo. É nesse momento que Severo Snape faz seu primeiro contato com Lillian. Um tanto abrupto e desajeitado, Snape diz que era óbvio que a menina era uma bruxa. Lillian ouve isso e se ofende, dizendo que não era bonito dizer isso pra uma pessoa. Então ela dá as costas, empina o nariz e se afasta com firmeza em direção à irmã. Gente, eu fico imaginando essa cena e, meu, como que a Lillian era fofa, né? Ela era tão pequena e já cheia de personalidade e muito decidida. Já nesse primeiro encontro, fica claro que Petúnia e Snape não se dariam bem. Petúnia com seu preconceito por Snape ser um tanto excêntrico e por morar num lugar que ela considerava não ser bom o suficiente, e Snape com o seu preconceito por Petúnia ser trouxa. E os dois deixavam isso muito evidente um pro outro. Inclusive, numa outra ocasião, Snape faz um galho de árvore cair no ombro de Petúnia. Obviamente que isso deixou Lillian furiosa com ele. Embora o primeiro encontro tenha terminado com Lillian indo embora, fazendo cara feia pra Snape, os dois vieram a se tornar grandes amigos e, por muito tempo, Lillian Evans foi um grande apoio. Foi uma espécie de válvula de escape pro jovem Severo. Snape introduziu grande parte do mundo bruxo pra Lillian. Ele contou sobre Hogwarts, sobre como ela receberia a carta de aceitação pra escola, contou também sobre o Ministério da Magia, sobre Azkaban, a prisão dos bruxos, e até mesmo sobre os dementadores. E quando Lillian perguntou, cheia de preocupação, se em Hogwarts faria alguma diferença o fato dela ser nascida trouxa, Snape hesitou, seus olhos negros ansiosos à sombra esverdeada percorreram o rosto pálido e os cabelos a caju da garota. Não garantiu ele. Não faz a menor diferença. Quando chegou o tempo de ir pra Hogwarts, Severo e Lillian receberam suas cartas e o garoto tava radiante por finalmente sair de casa. Era um recomeço pra ele. Finalmente ele ia pra um lugar onde se sentiria querido, aceito. E o melhor, ele teria Lillian ao seu lado o tempo todo. Já dentro do expresso de Hogwarts, a caminho da escola, Snape encontra Lillian numa das cabines, onde um grupo de garotos barulhentos conversavam enquanto a garota tava ali encolhida no canto. Lillian tava muito triste porque tinha sido ofendida pela irmã dela momentos antes de entrar no trem. Petúnia tinha insinuado que a irmã era um bicho estranho e por fim encerrou a discussão cuspindo nela. Snape consegue fazer Lillian se sentir um pouco melhor ao lembrar que eles estavam indo pra Hogwarts. E isso era um motivo de muita alegria. Durante a conversa, Severo disse que seria ótimo se Lillian fosse pra Sonserina com ele. E aí, nesse momento, ele ganha a atenção de um dos garotos da cabine que até aquele momento não havia demonstrado nenhum interesse em Lillian ou Severo. O garoto era magro, cabelos negros como os de Snape, mas com aquele ar indefinível de alguém que foi bem cuidado e até adorado. Algo que visivelmente faltava a Snape. Quem quer ir pra Sonserina? Acho que eu desistiria da escola, você não? Tiago Potter perguntou a um garoto esparramado nos assentos de fronte a ele. Sirius, o garoto esparramado nos assentos, não riu. Toda minha família foi da Sonserina, disse ele. Caramba, replicou Tiago. E eu que pensei que você fosse legal. Sirius riu. Talvez eu quebre a tradição. Pra qual você iria se pudesse escolher? Tiago ergueu uma espada invisível. Grifinória, a morada dos destemidos. Como meu pai. Snape deu um muxoxocho de descaso. Tiago se virou pra ele e perguntou Algum problema? Não, retrucou Snape. Embora seu sorrisinho de deboche dissesse o contrário. Se você prefere ter mais músculo do que cérebro... E para onde está esperando ir, uma vez que não tem nenhum dos dois? Interpôs Sirius. Tiago deu gostosas gargalhadas. Lilian se impertigou, ruborizada, e olhou de Tiago pra Sirius com um ar de desagrado. Vamos, Severo. Vamos procurar outro compartimento. Uuuuuh! Tiago e Sirius imitaram o seu tom de superioridade. Tiago tentou fazer Snape tropeçar quando ele passou. A gente se vê, ranhoso! Uma voz gritou quando a porta do compartimento bateu. E a partir daí, teve início a história de ódio entre Severo Snape e os marotos. Na cerimônia de seleção das casas, Snape foi selecionado pra Sonserina, mas antes viu Lilian ser selecionada pra Grifinória, a mesma casa de Tiago, Sirius, Remo e Pedro, os marotos. Isso certamente foi uma decepção enorme pra ele. Severo odiava os marotos e os marotos atribuíam o sentimento com a mesma intensidade. E ao longo de seus anos em Hogwarts, eles se atacaram em várias ocasiões. Tiago e Sirius particularmente pareciam sentir alegria infernizando a vida do Snape. Enquanto que Snape sentia prazer em espionar eles na tentativa de descobrir o que os rapazes andavam aprontando na esperança de pegar eles fazendo alguma coisa que pudesse justificar a expulsão deles. Snape parecia muito interessado na situação especial de Remo Lupin, que uma vez a cada mês desaparecia da escola. Severo queria saber o motivo desse desaparecimento mensal. Então, uma noite, ele viu Madame Pomfrey levando Lupin em direção ao salgueiro lutador. Eles iam pra Casa dos Gritos pra que o jovem Remo pudesse se transformar em lobisomem. Então Sirius decidiu que seria uma boa ideia pregar uma peça em Severo. Ele disse que bastava Snape apertar o nó do tronco da árvore com uma vara que ele ia conseguir entrar na passagem secreta. Severo resolveu testar essa informação de Sirius e conseguiu entrar no túnel que ia até a Casa dos Gritos. Se Snape tivesse prosseguido, ele teria dado de cara com um lobisomem adulto e poderia ter sido morto, ou na melhor das hipóteses, adquirido licantropia, se transformando em lobisomem também. Só que Tiago ficou sabendo de tudo e entendendo o perigo da situação, correu atrás de Snape e puxou ele pra fora, arriscando a própria vida pra salvá-lo. Snape, no entanto, conseguiu ver Lupin transformado no fim do túnel, mas Dumbledore proibiu ele de contar qualquer coisa sobre o segredo de Lupin. Severo nunca foi capaz de acreditar que, na verdade, Tiago não teve nada a ver com essa brincadeira de mau gosto feita pelos Sirius. Aliás, essa brincadeira foi de muito mau gosto, né? De fato, ele acreditou a vida inteira que Tiago estava apenas tentando salvar a própria pele dele, evitando sua própria expulsão caso o Snape sofresse algum mal. Porém, no livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, Dumbledore diz a Harry que, na realidade, Snape nunca foi capaz de suportar o fato de estar em dívida com Tiago, que realmente tinha salvado a vida dele. Dumbledore ainda continuou dizendo que ele acreditava ser essa a razão de Snape ter se esforçado tanto pra proteger Harry durante todo o primeiro ano dele em Hogwarts, porque achou que isso o deixaria kit com Tiago. Assim, podia voltar a odiar a memória dele em paz. Durante o seu tempo em Hogwarts, Severo Snape foi um aluno brilhante e muito talentoso. Seu talento se destacava ainda mais em poções e nas artes das trevas. Na sua vida adulta, ele era conhecido como o mestre das poções. Snape era tão brilhante e inteligente que, ainda como aluno em Hogwarts, ele corrigia e alterava as instruções oficiais do livro de poções, incluindo suas próprias anotações e instruções. E as instruções dele se mostravam muito mais eficazes do que as que se encontravam no texto original do livro. Ainda como estudante em Hogwarts, Severo deu a si mesmo o título de Príncipe Mestiço. O nome Príncipe vem do sobrenome da mãe dele, Aileen Prince. O nome Prince em inglês significa príncipe. E mestiço, porque ele era um bruxo mestiço. A mãe dele era bruxa e o pai dele era trouxa. Severo também criou uma série de feitiços. Ele criou feitiços como Sectumsempra, Travalíngua, Abafiato, Levecorpusão Verbal e sua Contramaldição, o Liberacorpus. Sem falar que ele era um mestre em Legilimência, que é a habilidade mágica de extrair sentimentos e lembranças da mente das pessoas, e também em Oclumência, que é a capacidade de esconder os próprios sentimentos e pensamentos por meio da magia. Por causa do seu profundo interesse pelas artes das trevas, Snape também se relacionava com pessoas de péssimo caráter e totalmente voltadas para o mal. Sujeitos como Avery e Mooseberg, que ainda na escola faziam uso da magia das trevas contra outros estudantes, e que ao terminarem a escola se tornaram importantes comensais da morte. A essa altura, o relacionamento entre Snape e Lillian já estava bastante estremecido. Isso porque a jovem odiava as artes das trevas e não conseguia entender o porquê de Severo se relacionar com pessoas tão ruins. Aparentemente, Lillian já tinha tido mais de uma conversa com Snape a esse respeito, a respeito das companhias e práticas dele. Mas Severo decidiu continuar a praticar as artes das trevas e a manter essas péssimas amizades. Até que em um dia, quando Severo tinha entre 15 e 16 anos de idade, logo após a prova de defesa contra as artes das trevas para a obtenção dos nons, níveis ordinários de magia, aconteceu um lance que Snape acabou por revelar para Lillian um traço do seu caráter que até aquele momento ele tinha tomado todo o cuidado do mundo para não revelar para ela. Seu preconceito com trouxas e bruxos nascidos trouxas. Severo tinha terminado seu teste e se sentou na grama, a sombra densa de um grupo de arbustos. Estava profundamente absorta em seu exame. Enquanto isso, Tiago, Sirius, Remo e Pedro estavam parados à sombra de uma árvore à beira do lago, não muito longe de onde Snape estava. Sirius parecia entediado, e por causa disso, e também para se aparecer para algumas meninas que estavam à beira do lago, Tiago decidiu que seria uma ótima ideia ir humilhar Severo. Então, quando Snape começou a atravessar o gramado, Tiago e Sirius se levantaram e foram ao encontro dele. Tudo certo, ranhoso? Falou Tiago em voz alta. Snape reagiu tão rápido que parecia estar esperando um ataque. Deixou cair a mochila, meteu a mão dentro das vestes, e sua varinha já estava metade para fora quando Tiago gritou Espelharmos! A varinha de Snape voou quase 4 metros de altura e caiu com um pequeno baque no gramado às suas costas. Sirius soltou uma gargalhada. Impedimenta! Disse ele apontando a varinha para o Snape, que foi atirado no chão ao mergulhar para recuperar a varinha caída. Agora, obviamente, todos os estudantes que estavam à volta pararam suas atividades para assistir ao showzinho dos marotos. Tiago e Sirius caçoaram de severo e fizeram ele de bobo na frente de todos, até que uma das garotas que estavam à beira do lago, uma linda jovem de cabelos espessos e ruivos que lhe caíam pelos ombros e olhos amendoados sensacionalmente verdes, veio ao encontro de Snape ao seu socorro. Deixem ele em paz, disse Lilian. Tudo bem, Evans? Disse Tiago e o seu tom de voz se tornou imediatamente mais grave, mais agradável e mais maduro. Deixem ele em paz, repetiu Lilian. Ela olhava para Tiago com todos os sinais de intenso desagrado. O que foi que ele lhe fez? Bom, explicou Tiago, parecendo pesar a pergunta. É mais pelo fato de existir, se você me entende. Muitos estudantes que os rodeavam riram. Sirius e Rabicho, inclusive, mas Lupin não riu nem tampouco Lilian. Você se acha engraçado, disse ela com frieza. Mas você não passa de um cafajeste tirano e arrogante, Potter. Deixe ele em paz. Deixe-o se você quiser sair comigo, Evans, respondeu Tiago depressa. Anda, sai comigo e eu nunca mais encostarei uma varinha no ranhoso. Agora, Snape estava prestes a se livrar da azaração de impedimento e, aos poucos, ia chegando perto de sua varinha. Nesse meio tempo, Lilian dizia para Tiago que não sairia com ele nem que ela tivesse que escolher entre ele e a lula gigante. E aí, nesse momento, houve um lampejo. Severo tinha atacado Tiago, causando um corte no rosto dele. Então, houve um segundo lampejo e, de repente, Snape estava pendurado no ar de cabeça para baixo. As vestes pelo avesso revelando pernas muito magras e brancas e cuecas encardidas. Muita gente na pequena aglomeração aplaudiu. Sirius, Tiago e Rabicho davam gargalhadas. Lilian, cuja expressão se alterara por um instante como se fosse sorrir, disse Ponha ele no chão! Tiago acenou com a varinha para o alto e Snape caiu embolado no chão. Ele se desvencilhou das vestes e se levantou depressa com a varinha na mão. Mas Sirius disse Petríficos totalos! E Snape emborcou outra vez, duro como uma tábua. Deixe ele em paz, berrou Lilian, puxando a própria varinha agora. Tiago suspirou profundamente, então se virou para Snape e murmurou um contrafeitiço. Pronto, disse ele, enquanto Snape procurava se levantar. Você tem sorte de que Evans esteja aqui, ranhoso. Não preciso da ajuda de uma sangue ruim imunda como ela, disse Snape cheio de raiva. Lilian personejou. Ótimo, respondeu calmamente. No futuro, não me incomodarei. E eu lavaria as cuecas se fosse você, ranhoso, finalizou ela. Desse modo, Snape finalmente revelou para Lilian o desprezo que ele sempre sentiu por nascidos trouxas. Lilian tinha sido a única exceção. Depois disso, naturalmente, Snape tentou conversar com Lilian. E em uma última tentativa desesperada de reconquistar sua amizade, ele foi à torre da Grifinória e esperou em frente ao retrato da mulher gorda. Ameaçando dormir ali mesmo se Lilian não saísse para falar com ele. A jovem então saiu para falar com ele, mas já era tarde demais. Lilian já tinha tomado sua decisão. Eu só saí porque você estava ameaçando dormir aqui, disse ela. Estava. Teria feito isso, disse Severo. Nunca quis chamar você de sangue ruim. Simplesmente me... Escapou? Não havia piedade na voz de Lilian. É tarde demais. Há anos dou desculpas para o que você faz. Nenhum dos meus amigos consegue entender sequer porque eu falo com você. Você e seus preciosos amiguinhos comensais da morte. Está vendo? Você nem nega. Nem nega que é isso que vocês pretendem ser. Você mal pode esperar para se reunir a você sabe quem, não é? Ele abriu a boca, mas tornou a fechá-la sem falar. Não posso mais fingir. Você escolheu seu caminho e eu escolhi o meu. Não. Escute. Eu não quis, suplicou Snape. Me chamar de sangue ruim? Mas você chama de sangue ruim todos os que nasceram como eu, Severo. Por que eu seria diferente? Ele se debateu, prestes a responder, mas com um olhar de desprezo, Lilian lhe deu as costas e atravessou o buraco do retrato. E assim terminou a amizade de Severo Snape e Lilian Evans. Severo e Lilian seguiram caminhos totalmente opostos. A amizade deles tinha sido realmente muito bonita. Mas Lilian acabou se casando com Tiago Potter e os dois entraram para a Ordem da Fênix a fim de lutarem contra as forças de Voldemort. Já Severo, ao finalizar seus estudos em Hogwarts, se uniu às forças de Voldemort, se tornando um Comensal da Morte, como Lilian tinha previsto. Durante seu tempo como Comensal da Morte, Snape trabalhou como espião de você sabe quem. E em uma noite fria e chuvosa, do início de 1980, enquanto desempenhava seu papel como espião, Severo entra e ouviu uma profecia que viria a mudar o rumo de sua vida de uma maneira que ele definitivamente não imaginava. Em uma sala do primeiro andar do bar Cabeça de Javali, alvo Dumbledore entrevistava uma candidata ao cargo de professora de adivinhação em Hogwarts. Sibylla Trelawney não havia demonstrado nenhum indício de que seria a pessoa mais qualificada para o cargo de professora. Só que quando Dumbledore encerrou a entrevista e se virou para ir embora, Trelawney começou a falar. E não foi com a sua voz normal, etérea e mística, mas em um tom áspero e rouco. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima. Nascido dos que o desafiaram três vezes, nascido ao terminar o sétimo mês, e o Lorde das Trevas o marcará como seu igual. Mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece, e um dos dois deverá morrer na mão do outro, pois nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas nascerá quando o sétimo mês terminar. O espião Snape estava ouvindo a profecia quando o dono do Cabeça de Javali o descobriu e o expulsou do bar. Ao levar a informação para o seu mestre, Severo só foi capaz de dizer a primeira parte da profecia. A única parte que ele tinha ouvido. A parte que predizia o nascimento de um menino em julho, cujos pais haviam desafiado Voldemort três vezes. O que Snape não fazia ideia era que Voldemort julgaria que essa profecia dizia respeito ao filho dos Potter, Harry. Quando soube que Lillian corria grave perigo, Severo teve de recorrer a Dumbledore para conseguir ajuda. Sua intenção inicial era proteger Lillian, e apenas Lillian. Se ela significa tanto para você, disse Dumbledore, certamente Lorde Voldemort irá poupá-la, não? Você não poderia pedir a ele misericórdia para a mãe em troca do filho? Pedi, pedi a ele, disse Snape. Você me dá nojo, disse Dumbledore. E nunca se ouviu tanto desprezo em sua voz. Snape pareceu encolher um pouco. Você não se importa, então, com as mortes do marido e do filho dela? Eles podem morrer desde que você tenha o que quer? Perguntou Dumbledore. Snape não disse nada, apenas ergueu os olhos para Dumbledore. Escondam-os todos, então, falou Roku. Mantenha ela, eles, em segurança. Por favor. Contudo, o pedido de Severo a Dumbledore de nada adiantou. Lillian e Tiago confiaram na pessoa errada e foram traídos. No dia 31 de outubro de 1981, numa noite de Halloween, Voldemort foi até a casa dos Potter e matou os dois. E ao tentar matar o pequeno Harry, teve seu corpo destruído ao receber o impacto de sua própria maldição. Lillian havia concedido uma poderosa proteção ao seu filho ao dar sua vida por ele. E por essa razão, a maldição da morte de Voldemort ricocheteou acertando ele próprio. Com o Lorde das Trevas derrotado e desaparecido e Lillian morta, Snape estava desolado. Em uma conversa com Dumbledore, ele questionava o fato de o bruxo não ter conseguido cumprir sua promessa de proteger a família Potter. O filho dela sobreviveu, ressalvou Dumbledore. O filho sobreviveu. Tem os olhos dela exatamente os mesmos. Você certamente se lembra da forma e da cor dos olhos de Lillian Evans, não? Não, berrou Snape. Se foi, morreu. Isso é remorso, Severo? Perguntou Dumbledore. Eu gostaria... Gostaria que eu é que estivesse morto, disse Snape. E que utilidade isso teria pra alguém? Perguntou Dumbledore friamente. Se você amou Lillian Evans, se você a amou verdadeiramente, então o seu caminho futuro é cristalino. Snape parecia espiar através de uma névoa de dor e as palavras de Dumbledore levaram um longo tempo pra alcançá-lo. Você sabe como e por que ela morreu, disse Dumbledore. Empenhe-se pra que não tenha sido em vão. Ajude-me a proteger o filho de Lillian. Ele não precisa de proteção, disse Snape. O Lorde das Trevas se foi. O Lorde das Trevas retornará, replicou Dumbledore. E Harry correrá um perigo terrível quando isso acontecer. Fez-se uma longa pausa e lentamente Snape recuperou o controle, normalizou sua respiração. Por fim, disse. Muito bem. Muito bem. Mas jamais, jamais revele isso, Dumbledore. Isso deve ficar entre nós. Jure, não posso suportar. Particularmente o filho de Potter. Quero sua palavra. O velho bruxo então prometeu. Dou minha palavra, Severo. De que jamais revelarei o que você tem de melhor. A partir desse momento em diante, Snape se tornou um importante aliado de Dumbledore e se tornou professor em Hogwarts. Severo começou a ensinar na escola em 1981 e inicialmente se candidatou para a posição de professor de defesa contra as artes das trevas. Mas Dumbledore lhe deu a posição de professor de poções e de diretor da casa de Sonserina. Snape era um professor muito rígido e tinha o talento de manter uma sala de aula em silêncio e atenta a tudo o que ele dizia. Ele também era extremamente parcial e em diversos momentos ele foi impressionantemente cruel com seus alunos. Neville Longbottom, Hermione Granger e Harry Potter são apenas alguns exemplos de alunos que sofreram com as constantes injustiças do professor Snape. A verdade era que a maioria dos alunos ou não gostavam ou tinham medo do professor Snape. Neville, por exemplo, tinha o professor como seu bicho papão. E isso certamente nos dá uma ideia bem ampla do tipo de pessoa e professor que Severo aparentava ser. Contudo, ele era extremamente respeitado pelos seus colegas professores. Quando Lord Voldemort retornou, Snape se tornou uma espécie de agente duplo para a Ordem da Fênix. Por ser um oclumente excepcionalmente brilhante, Severo conseguiu satisfazer as dúvidas que o Lorde das Trevas tinha em relação ao porquê do bruxo não ter ido procurá-lo durante o tempo em que ele esteve desaparecido e sobre o porquê de Snape agora ser professor em Hogwarts e tão próximo de Dumbledore. Voldemort gostou da ideia de ter um Comensal da Morte poderoso infiltrado em Hogwarts e na Ordem da Fênix, trazendo informações que seriam valiosas para as Forças das Trevas. Só que na realidade, Snape fazia exatamente o oposto. E conseguia para Dumbledore e para a Ordem da Fênix informações extremamente importantes e valiosas sobre Voldemort e os Comensais da Morte. Foi cumprindo esse papel de agente duplo que Snape ficou sabendo que Voldemort havia dado a Draco Malfoy a missão de assassinar Dumbledore. Como o velho bruxo já estava fadado à morte por causa da maldição de uma das horcruxes de Voldemort, Dumbledore insistiu que Severo deveria ser a pessoa a matá-lo. Isso seria extremamente importante para os planos de Dumbledore para derrotar Lorde Voldemort. Embora Severo tivesse concordado inicialmente, ele não parecia satisfeito com a ideia de matar o diretor. Você presume muita coisa, Dumbledore. Talvez eu tenha mudado de ideia, disse Snape. Você me deu sua palavra, Severo, respondeu Dumbledore. Agora escute bem, Severo, continuou ele. Virá um tempo, depois da minha morte, não discuta, não interrompa. Virá um tempo em que Lorde Voldemort temerá pela vida da cobra dele. Por Nagini? Snape pareceu admirado. Exatamente. Quando chegar o momento em que Lorde Voldemort parar de mandar a cobra cumprir os seus mandados e a mantiver segura ao seu lado sob proteção mágica, então acho que não haverá perigo em contar a Harry. Contar o quê? Perguntou-lhe Severo. Dumbledore inspirou profundamente e fechou os olhos. Conte-lhe que na noite em que Lorde Voldemort tentou matá-lo, quando Lillian pôs a própria vida entre os dois como um escudo, a maldição da morte ricocheteou em Lorde Voldemort, e um fragmento da alma dele enrompeu do todo e se prendeu à única alma sobrevivente na casa que desabava. Parte de Lorde Voldemort vive em Harry, e é esta parte que lhe dá tanto a capacidade de falar com cobras quanto a ligação com a mente de Lorde Voldemort que ele jamais entendeu. E enquanto esse fragmento de alma de que Voldemort não sentiu falta permanecer preso e protegido por Harry, Lorde Voldemort não poderá morrer. Então, o garoto deve morrer? Perguntou Snape muito calmo. E é Voldemort quem deve matá-lo, Severo. Isto é essencial, respondeu Dumbledore. Seguiu-se outro longo silêncio. Então Snape falou, — Pensei, todos esses anos que nós o protegemos por causa dela, de Lillian. — Você me usou. — Em que sentido? Perguntou Dumbledore. — Espionei por você, menti por você, corri risco mortal por você, disse Snape. Supostamente tudo para manter o filho de Lillian Potter vivo. Agora você me diz que o esteve criando como um porco para o abate. — Ora, isso é comovente, Severo! exclamou Dumbledore sério. — Você acabou se afeiçoando ao menino, afinal? — A ele? gritou Snape. — Expecto Patronum! Da ponta de sua varinha, enrompeu a coça prateada. Ela pousou, correu pelo sualho do gabinete e saiu voando pela janela. Dumbledore observou-a se afastando pelos ares e quando seu brilho prateado se dissipou, ele se dirigiu a Snape e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Depois de todo esse tempo, sempre, respondeu Snape. Severo cumpriu cada comando que recebeu de Dumbledore por amor a Lillian. Durante todos aqueles anos, ele protegeu o filho do homem que ele mais odiou. Um jovem que era a lembrança viva e expressa do arrogante e preguiçoso Tiago Potter. E ele fez tudo isso porque o mesmo jovem era também filho de sua amada Lillian. Snape teve a coragem necessária para matar Dumbledore e seguir todas as orientações que recebeu dele. Depois da morte do velho bruxo, Severo fez com que a espada de Grifinória chegasse até Harry no momento mais oportuno para destruir uma das horcruxes. Durante seu tempo como diretor de Hogwarts, Snape fez tudo o que podia para manter os alunos vivos e protegidos, ainda que isso lhes custassem serem castigados para não serem mortos. Snape foi extremamente leal a Dumbledore, mas, acima de tudo, leal à memória de Lillian. E mesmo sendo odiado por todos que não compreendiam a razão de suas ações, ele foi fiel até encontrar o seu fim. Era dia 2 de maio de 1998. A Batalha de Hogwarts havia parado por um tempo. Lord Voldemort tinha mandado Lúcio Malfoy trazer Snape até ele. Na Casa dos Gritos, Nagini permanecia protegida dentro de uma mágica esfera transparente e estrelada. Enquanto seu mestre, mais branco do que um crânio, com olhos grandes e vermelhos, um nariz chato como o das cobras e fendas no lugar das narinas, aguardava a chegada daquele que considerava ser um dos seus mais fiéis servos. Mas apenas um poderia viver para sempre, pensava ele. E se isso significava matar um dos seus mais valiosos comensais da morte, que assim fosse. Snape foi até a Casa dos Gritos se encontrar com Voldemort. O Lorde das Trevas achava que a Varinha das Varinhas, que agora possuía, não era sua de verdade, porque a mesma deveria pertencer a Severo, que havia matado Dumbledore, o último dono da Varinha. Um erro de compreensão de você sabe quem, já que Dumbledore havia sido desarmado por Draco Malfoy antes de ser morto por Snape. E Malfoy mais tarde viria a ser desarmado por Harry, que por esse motivo era o autêntico dono da Varinha das Varinhas. De qualquer modo, o Lorde das Trevas acreditava firmemente que Snape era o verdadeiro mestre da Varinha das Varinhas, e por esse motivo ordenou que Nagini o atacasse. Voldemort cortou o ar com a Varinha das Varinhas. Ela não afetou Snape, que por uma fração de segundo pareceu pensar que sua execução fora temporariamente suspensa. Então a intenção de Voldemort se tornou evidente. A jaula da cobra girava no ar, e antes que Snape pudesse dar mais do que um grito, ela o envolvera a cabeça e os ombros. E Voldemort falava em língua ofídica, mate. Ouviu-se um berro terrível, o rosto de Snape perder a pouca cor que lhe restava. Seus olhos negros se arregalaram quando as presas da cobra se cravaram em seu pescoço, pois não conseguia repelir a jaula encantada para longe. Seus joelhos cederam e ele caiu ao chão. Lord Voldemort e sua cobra se retiraram do lugar e não havia sequer um pingo de remorso em seu semblante. Harry, que tinha visto tudo o que tinha acontecido encoberto pela capa da invisibilidade, foi até o seu antigo professor de poções, juntamente com Rony e Hermione. Harry tirou a capa da invisibilidade e olhou do alto para o homem que odiava, cujos olhos arregalados encontraram Harry ao tentar falar. Harry se curvou sobre ele. Snape agarrou a frente de suas vestes e puxou-o para perto. Um gargarejo rascante e terrível saiu da garganta do professor. Leve isso. Leve isso. Alguma coisa além do sangue vazava de Snape. Algo prateado, nem gás, nem líquido, jorrou de sua boca, ouvidos e olhos, e Harry percebeu o que era, mas não sabia o que fazer. Um frasco materializou-se no ar e foi empurrado em suas mãos por Hermione. Harry recolheu a substância prateada com a varinha. Quando o frasco se encheu, Snape afrouxou o aperto nas vestes de Harry. Olhe para mim, sussurrou o bruxo. Os olhos verdes encontraram os negros, e Snape disse com dificuldade, Você tem os olhos de sua mãe. Mas em um segundo, alguma coisa no fundo dos olhos de Snape pareceu sumir, deixando-os fixos, inexpressivos e vazios. A mão que segurava Harry bateu no chão, e Snape não se mexeu mais. Depois de sua morte, e claro, depois da derrota de Voldemort, o retrato de Snape não foi colocado imediatamente na sala do diretor em Hogwarts, como era costume se fazer com os diretores. Porém, Harry achou justo que Severo Snape tivesse seu retrato colocado juntamente com os outros diretores, e se assegurou de que a pintura mágica fosse colocada lá. O filho mais novo de Harry Potter, Alvo Severo Potter, recebeu o nome Severo em homenagem a Severo Snape. E ele foi o único filho de Harry a herdar os lindos e brilhantes olhos verdes de Lillian. Quando o filho de Harry ficou preocupado com a possibilidade de ser selecionado para a Sonserina, Harry disse a ele que o homem de quem ele tinha recebido o nome Severo tinha sido um diretor de Hogwarts e tinha pertencido à Sonserina. Harry também disse que Snape tinha sido provavelmente o homem mais corajoso que ele tinha conhecido. E assim foi a vida de Severo Snape, o príncipe mestiço. E como disse o nosso amado Alan Rickman, houve mais nele do que se aparentava. Algo inominável. Ele viveu em um confinamento muito apertado, emocionalmente, fisicamente. Ele viveu uma espécie de existência solitária, misterioso, focado. E eventualmente descobrimos quem ele era. Inocente, culpado, ressentido, responsável, parcial, leal, vulnerável. Mas acima de tudo, corajoso até o fim. E aí, qual que é a sua opinião sobre Severo Snape? Você é um dos que amam ou um dos que odeiam ele? Pra você ele foi mais vilão ou mais herói na história? Responde aí nos comentários. Ah, não se esquece do like, hein? Isso é realmente muito importante pro engajamento aqui do canal. Se você ainda não é inscrito aqui no Wizarding Bruno, basta clicar nesse botãozinho aqui e tudo resolvido. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui!